Música Fazer um número musical pra vocês. Sim! Pra animar a turma. Sim! Eu usei da percursão manual, né? Que é imbatível. Não. DJ, DJ Maria Paula. DJ Maria Paula me quebrou. Noite de promoção na Lojas Ferraz Basconcelos. Calcinha bege, R$12,95. Dia de promoção, sete bananas, R$8. É isso, porra. Foi uma bosta. Com licença, pra me aproximar. Ah, não. Faz isso não, mano. Qual é, meu irmão? Da hora, Harry Potter. Ah, qual é, Harry? A cabeça dele parece uma tangerina pocão. Eu gostei, porque tá escrito raio na testa e eu entendi a referência. Não dá. Eu recebo resposta de Hogwarts tem quase dois anos já. E aí, chegou umas cartas aqui agora que eu queria com toda a humildade poder ler pra vocês aí. Malfeito, feita. Olha que eu já vi, Vara, mas que a ponta lumeia. Nossa. Primeira vez. Nunca vi. Fala, Armando. Vai ficar fazendo corpo mole agora, Armando? Não te mede, Armando. Tá sempre se metendo, mania de se meter. Agora eu faço questão de ser seca com você. Então, eu vou desligar. Eu não aguento, gente. Não era assim no começo. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente se conheceu. Boate lotada, né? Eu lá atrás com minhas amigas. E Armando veio na minha direção. Eu vi porque a boate tava cheia, mas ele é grandão, tem um cabeção enorme, né? Aí veio vindo aquele jeitão dele, assim, meio caindo de lado, caindo. Falei, oi, tô aqui. Aí ele chegou toda emocionada, né? Molhada, nervosa. Aí ele chegou super fofo, assim, me deu o cartão. Falou, qual o teu nome? Eu falei, Regina. Aí peguei o cartãozinho, tava lá Armando Pinto. Aí, enfim, casamos, um casamento maravilhoso. E ele foi super sedutor. Me olhou nos olhos e falou, nossa, que lábios lindos. Eu fiquei sem graça, né? Falei, obrigada. Então, aí casamos, maravilhoso. Mas hoje em dia, desculpa eu tá me abrindo aqui super francamente com vocês. Mas tá complicado essa semana mesmo. Aliás, toda semana agora, Armando fica enfiado na casa de custódio. O c*** é nosso vizinho lá dos fundos. Aí ele fica lá e cá, fica lá e cá. Ele fala, Armando, para. Eu tô com muita vontade de rir, bolada. Se puder, eu teria rido já bastante. Essa p*** é engraçadona aí na bote, na humildade. Ai, eu preciso de ajuda médica. Lindo! Graças a Deus! Bravo! Eu vou comprar ingresso pra essa p***. Espera que foi outro f... Ué. Deve investir. Microfone tá desligado? Vamos conversar tudo de novo, então. Eu tô todo cagado, gente. Gente, ele tá mesmo. Eu vou embora. Que isso? Que isso? Eu não imaginava que eu ia ver a bunda do Defante em nenhum momento da minha existência humana. Aí eu tô de colete, posso te ajudar? Não ia poder deixar outra pessoa, né, mano? E aí eu senti o Thiago Ventura passando um lenço humildecido na minha bunda, que ali eu quase ri, mano. Isso que vocês inventaram não existe, isso aqui que vocês inventaram não existe. Isso é muito bom, Flávio. Você quer ajuda pra abrir? Eu só vou fazer essa personagem pra ficar repetindo isso aqui horas até cansar eles. Eu vou fazer isso até cansar. Eu tenho rinite alérgica, eu tenho sinusite, eu tô com um negócio, eu perdi o negócio, agora tá proibido, agora eu não sei. Passou o preço. Eu tô que nem doida aqui embaixo, eu sou alérgica, eu tenho sinusite alérgica. Isso que vocês inventaram não existe, que me deram papelzinho aqui, ó, entra lá. Procura o papelzinho, ó, peguei papelzinho, aí botaram aqui, ó. Ai, meu Deus. Graça! Vocês acabaram de ganhar cinco minutos de Rei Leão. Há muito mais que o Rei tem que fazer, além de suas vontades. Por um momento eu tava tão concentrado no jogo que eu falei, cara, que curioso, ele sabe todas as frases. Simba, estou decepcionado com você. Poderia ter morrido, acabou me desobedecendo. E o pior, pois dá-lhe em perigo. Achei que não vai tá me dando branco agora não, vai? Deu. Não vai me dar branco agora. E agora pode fugir. Timão! Brasil, alô mundo! Dez comediantes vão estar pisando um tapete vermelho para o maior desafio de suas vidas. Yes! Eles vão ficar seis horas trancados numa sala, fazendo outro rio. E se eles irem... É. Já era!